Como ligar para a Coreia? Ligando para a Coreia do Sul. Descobra o prefixo e diz que o Isto varia de acordo com o país que você está. Esse número é o que vai primeiro. Aqui estão alguns prefixos. Brasil 0014 Estados Unidos e Canadá 011 Austrália 0011 Você pode descobrir o código de prefixo do país onde você está visitando a página do projeto. Nations Online HTTP www.nationsonline.org 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 Se estiver usando um celular, Olhe o dígito 0 no teclado numérico. Se houver um, mais, abaixo dele. Você pode usar esse botão em vez de colocar o código de prefixo internacional. Disque 82 para ligar para a Coreia do Sul. Isso deve vir logo após o código de prefixo internacional. Esse número garante que a ligação se conectar à Coreia do Sul. Tire o primeiro 0 do número. A maioria dos números coreanos começa com 0. Deixe esse 0 de fora quando for fazer a ligação internacional para a Coreia do Sul. Vá do código direto para o número do telefone. Por exemplo, se o número começar com 010. Disque 10. Por fim, disque o número. Depois que colocar o código de prefixo internacional e o código do país. Digite o número de telefone com 9 ou 10 dígitos. O formato para ligações para a Coreia do Sul fica mais ou menos assim. 001482 XXXXX4X Os códigos de área são embutidos nos números na Coreia do Sul. Então não é necessário adicionar mais números. Contatando números na Coreia do Norte. Verifique se o número de telefone que você tem começa com o prefixo 381. Apenas os números que começam com 381 podem aceitar ligações internacionais na Coreia do Norte. A maioria das embaixadas e empresas internacionais terá esse prefixo. Muitos dos números de civis não terão esse prefixo. A menos que sejam de cidadãos estrangeiros. Se o número começar com 382. Não é possível ligar de outro país. Se você tem um amigo que está morando ou visitando a Coreia do Norte. Lembre-se de que o número normal dele não poderá ser contatado. Os estrangeiros podem levar celulares para a Coreia do Norte. Mas eles precisam comprar um chip local. Diz que o código de prefixo internacional. Esse prefixo vai depender do país de onde você está ligando. Digite isso primeiro. Antes de colocar o restante do número. O prefixo internacional do Brasil é 0014. Dos Estados Unidos e Canadá é 011. Do Reino Unido é 00 e da Austrália é 0011. Se você não souber o código de prefixo internacional do país que você está. Pesquise na internet ou use o projeto Nations Online. Diz que oitocentos e cinquenta para ligar para a Coreia do Norte. Esse número deve ser discado logo após o prefixo internacional. Alguns números de telefones de outros países podem já incluir o código do país no começo. Acrescente um 2 após o código do país. Esse é o código diário de Pyongyang. Todos os números internacionais na Coreia do Norte têm esse código diário. Prossiga discando o restante do número. O número terá sete dígitos. Ele começará com os números 381. No geral. O número para ligar para a Coreia do Norte ficará mais ou menos assim. 0014-850-2381-XXXX. Se um telefonista atender. Tente novamente. Muitas vezes as ligações internacionais são restritas. Ou caem quando se liga para a Coreia do Norte. Se a ligação for importante. Tente de novo. Verifique que você disco o número correto. Se não conseguir. Tente entrar em contato por e-mail. Fazendo a ligação. Verifique as taxas com a sua operadora antes de ligar. As ligações internacionais podem ser bem caras. Para garantir que não haverá surpresas quando a conta chegar. Se informe sobre as taxas antes de ligar para a Coreia. As taxas podem variar nos celulares e telefones fixos. As ligações internacionais para a Coreia do Norte são bem mais caras que as para a Coreia do Sul. Você pode não ter tantas opções e estiver procurando descontos. Compre um plano de ligações internacionais se você costuma ligar para a Coreia com frequência. Esses planos oferecem minutos em troca do pagamento de uma taxa mensal. Por exemplo. Se você for ligar para a Coreia usando um celular vivo. Existem planos de minutos. Como 100 minutos por R$ 84,90. Use um cartão de ligação pré-pago. Ele terá um número e um PIN. Ligue para o número. Digite ou fale seu PIN quando for solicitado. Eles pedirão que você disque o número com o qual quer falar. Digite o número internacional completo com o prefixo internacional e o código de país. Veja quantos minutos o cartão oferece antes de comprá-lo. Você pode fazer isso pesquisando na internet ou lendo a cópia fina no cartão. Não compre se não conseguir se informar sobre os custos. Faça a ligação pela internet. Essas ligações são chamadas de Voice Over Internet Protocol. VoIP. Esse serviço permite que você faça uma ligação online. Elas costumam ser mais baratas que as ligações internacionais convencionais. Além da facilidade de se fazer a ligação por meio de um smartphone em vez de usar um computador. A Google e o Skype oferecem esses serviços. Quando for fazer uma VoIP. Insira o mesmo número internacional que usaria no telefone. Atente-se para o fuso horário entre o seu país e a Coreia. Tanto a Coreia do Norte quanto a do Sul usam o horário padrão da Coreia. Elas estão 9 horas na frente do horário universal coordenado. O TC mais 9 horas da manhã. Para ter certeza de que você não vai acordar ninguém. Veja que horas são na Coreia. Ela está. 12 horas à frente do horário oficial de Brasília. 13 horas à frente do horário oficial do leste dos Estados Unidos e Canadá. 16 horas à frente do horário oficial do oeste dos Estados Unidos e Canadá. 8 horas à frente do horário oficial do Reino Unido. Salve seus contatos coreanos com o número internacional completo. Você terá que adicionar o prefixo internacional e o código do país todas as vezes que for ligar. Para poupar tempo. Já insira esses dígitos nos contatos que você tem salvos. O que você tem salvos? O que você tem salvos?